Corpus Christi, significa em latim, corpo de Cristo. É uma data móvel celebrada pela Igreja Católica, sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia. Celebramos nesta quinta-feira a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, como nós conhecemos a solenidade de Corpus Christi. E nessa solenidade, além da celebração eucarística, nós saímos por algumas ruas da nossa cidade mostrando a nossa fé, nosso amor a Jesus presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Queremos com este gesto demonstrar a todos o quanto nós reconhecemos a presença de Jesus neste sacramento que Ele nos deixou, prova de seu amor por nós. E manifestamos também assim a nossa fé, a nossa certeza de que Jesus está realmente presente na Eucaristia. Os cristãos celebram a real presença de Jesus Cristo no pão e no vinho, consagrados na missa, seguida de uma grande procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. É nesse clima fraterno que os fiéis de Santos Dumont se unem em torno da celebração do mistério eucarístico para confeccionarem os tradicionais e famosos tapetes de Corpus Christi. Materiais como borra de café, farinha, areia, sal, serragem, dão forma e cores ao caminho por onde passará o Corpo de Cristo. Os tapetes de Corpus Christi aqui na paróquia São Miguel e Almas foi um testemunho muito bonito de comunhão. A Eucaristia também é comunhão, a igreja que se reúne, que une suas forças para trabalhar no propósito comum, que é o Reino dos Céus. E esse testemunho foi dado. Comunidades, pastorais, grupos e serviços, crianças, adolescentes, jovens e adultos se uniram para embelezar aqui ao redor da nossa praça, Cesário Alvim, ao redor da Praça da Matriz. E cada um oferecendo o seu dom, o dom de enfeitar, o dom de desenhar, o dom de pintar. Isso tudo também para o nosso Senhor Jesus Cristo. Além da tradição portuguesa que nós recebemos, nós católicos, esta homenagem faz menção ao próprio Jesus que chega em Jerusalém e Ele é aclamado com palmas, com ramos. Assim também nós fizemos bem bonito para o nosso Senhor, preparando os tapetes para Ele passar. De fato, Ele é o Senhor, o Rei das nossas vidas. Celebrar Corpus Christi, o Corpo de Cristo, o Corpo de Deus, é entender que o Senhor Jesus Ele se deu em alimento para nós na Eucaristia, que é verdadeira comida, verdadeira bebida. Para nós não é um símbolo, mas sim, de fato, o Senhor está presente realmente a cada missa, a cada Eucaristia. Então esta festa também é para testemunhar para todas as pessoas, para os cristãos ou não, que nós cremos neste Deus que veio ao nosso encontro e veio ao nosso encontro para nos amar. E a cada vez que nós entramos nessa comunhão, Ele entra em comunhão conosco, nós mergulhamos neste mistério de amor e Ele nos faz também vivermos como irmãos. E celebrar a Eucaristia, Corpus Christi, é celebrar o pão da vida. Comungado o corpo e o sangue do nosso Senhor, nos faz também sermos mais comprometidos com os nossos irmãos, com os mais necessitados, porque o pão Eucarístico nos impulsiona a partilhar o pão para aqueles que mais precisam. O pão que desceu do céu para morar em meio a nós nunca nos deixará. Nós te adoramos, te exaltamos, declaramos louvores a ti, pão dos anjos, pão da vida, alegria, 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 dos que eu vi.